salve salve galera do canal rapaz esse vídeo aqui ele é um pouco inútil mas eu achei legal eu tava aqui fazendo um desenho aqui e me chegou a notificação no meu e-mail né eu fui olhar o que era nessa notificação vocês não sabem o que era deixa eu abrir aqui pra vocês entenderem é uma notificação da ingm né acho que eu me cadastrei e qualquer novidade eles mandavam pra mim aqui que essa notícia tinha aqui ó Havaianas anuncia cola coleção de Naruto cara o bicho fosse pelo menos do Boruto né mas os cara é você vê que a franquia tá tão forte ainda que depois de tanto tempo a luz do Chipuli né desde 2014 encerrou a o ciclo do Chipuli em 2014 e você veja que o Havaianas viram só uma uma linha de Havaianas agora vamos ver aqui né aí Pan o Pense sentiria orgulho dessa homenagem esse aqui é aquele tipo de amadores né o novato da edição Havaianas não sei coleção Naruto vamos lá Havaianas não sei uma coleção Naruto que virá com três modelos inspirados na franquia incluindo com o protagonista em destaque e outro com as nuvens da Katsuki e terceiro com todos os heróis nunca são só três modelos né vamos ver né a linha Havaianas Naruto chega às lojas e e-commerce da marca apenas em outubro só no meu aniversário gente só no mês de outubro mas já existe uma fila disponível para quem quiser ser avisado assim que os produtos chegaram os tamanhos variam entre 35 e 45 eu acho que é não 35 a 45 no caso adolescente adulto né não vai ter criança não o preço será de 47 reais preço bom né hoje uma Havaianas aqui na minha cidade azulzinha sem nada é quase 30 não vale a pena né vamos lá ver primeiro modelo Naruto comendo Lamen comendo miojo legal deixa eu dar até um zoom aqui poxa legal hein a correia só que a correia é vermelha né dá pra ser laranja a correia e tem aqui o nome Shippuden Shippuden caramba aqui o tamanho essa aqui é uma 43 44 gostei legal do Naruto tem aqui ó Zé Naruto comendo Lamen esse é o modelo 1 espero que chegue aqui na região aí o modelo da Katsuki que você pode ver abaixo vem com um detalhe interessante o símbolo das principais vilas de Naruto aparecem riscados no pé esquerdo a esquerdo uma referência direta ao fato de que os ninjas da organização criminosa abandonaram as próprias vilas são ninjas renegados então tá aqui ó da folha da nuvem da névo né e aqui ó é legal a nuvenzinha da Katsuki correia preta essa é mais simples eu preferia do Naruto preferia do Naruto sério e agora já o modelo com os principais heróis de Naruto traz estampados os seguintes personagens Rock Lee, Neji, Uchoji, Aino, deixa eu ver aqui mais o Gara aqui nós temos ó show de bola gente show de bola show de bola show de bola show de bola bom é um vídeo inútil eu disse pra vocês então é isso aí se vocês quiserem é só ir no site da Havaianas e encomendar a sua eu sinceramente vou ficaria com essa aqui ou a da Katsuki muito legal são só três modelos eu acho incrível né porque são muitos anos depois né bom é isso aí gente forte abraço aqui é um vídeo inútil comentem se quiser se inscrevam se quiser mas a sandália compra eu vou comprar valeu valeu